Eu pergunto mal, faz de ar, na, nela, nela, na, nela, aê, 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 na você, né, isso é o que eu faço Você é treininho, você é que me descerigado, te mato, não me mato, aê, o braço não é nem, sabe por que eu não falo Eu caço de gol do bem de lado, o filho de Lene, sabe por que eu não dou, Won'ta, Say por onde tu é bom Agora tu não é, moleque, eu vou recolhecer a notícia e recolhecer o mundo sempre, aê, eu vou fazendo trinta e crescer Seguindo, olhando, eu chego improvisando Tu manda contadinha, falo na moral Não vou fazer pisar logo no instrumentão Tu pode mandar cantar de uma bofuda que pariu Isso aqui é rima, meu mano, não é teu gosto, Brasil Aô, eu vou tomar tranquilo no freestyle Você sabe o que agora eu animo esse vale É no detalhe, você sabe o que é upvary Mas você vai escutar mais do que é que é vale Máximo respeito de mim Vamos juntos, Jau, Jau, Jai, Jai, Jai Aí, ele pediu energia, pô Vou, 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 vou Mas não tá aqui à toa não, mano, certo? Independente do bagulho aqui, hein? Aí, é o papo resto Eu tô ligado em Itap, por isso tu pega trajeto Menor, se liga só no papo É por isso que eu chego e te mato improvisando Eu sou feio demais Olha só, eu sou tempero no quarto A criança viu a tua cara e saiu correndo Menor, o papo é muito sério E é por isso que eu animo esse mistério Eu vou cansado e não me iludo Vou te ganhando, tu fica puto Menor, pega a visão Se liga que eu te mato nessa hipotização Aí, menor, aí o mundo só faz sim Pelo menos eu não tenho força nem nada Mas eu tô fico ligue Fica a visão do que você tem Por isso que eu chego e só te mato mais além Aí, vai se fuder A cara que eu fio só é semelhado Por isso que eu chego não Não vou a visão Para eu te virar então E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.